E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos nós hoje, aqui iniciando o capítulo 12 do livro E a Vida Continua. Esse manual lindíssimo que tem nos ensinado a pensar um pouco sobre a nossa vida enquanto encarnados para, no plano espiritual, a gente pelo menos se liberar de alguns tormentos voluntários. Existe trabalho para ser feito de acordo com a nossa possibilidade, pois esse Deus, como nosso Pai, Ele não daria uma tarefa que está fora do nosso alcance. Então, nós temos que parar e pensar no aproveitamento desta bela oportunidade que estamos vivendo, que estamos tendo o apoio, o respaldo de amigos encarnados e desencarnados e, principalmente, do Evangelho de Jesus e da abençoada doutrina espírita. Então, esse capítulo 12 tem como título Julgamento e Amor. Começa assim. Transcorridas algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bizonhos no ambiente. Quer dizer, o estranhamento já foi passando, eles já estavam mais ou menos adaptados, não estavam tão turistas na vida espiritual. Com quanto às afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares e apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade como quisessem, apenas com a observação de que somente lhe seria alícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos inferiores com assistência adequada. Então, a gente sabe que num tratamento de uma bactéria, de uma cirurgia, de algum, de alguma patologia, se evita contatos externos para infecção. Aqui é a vida espiritual. Então, são dois companheiros que estão convalescendo, estão sendo tratados. E é claro, né, gente? Eles podem se movimentar nos arredores, mas com a permissão, não é? Agora, para ver os recantos e que têm espíritos inferiores, eles eram inferiores, eram, mas até espíritos, até desequilibrados, só com assistência adequada. Por quê, gente? Porque enquanto a gente não tem, é o controle sobre nós mesmos, a superioridade moral, a firmeza, esse ânimo inquebrantável que Jesus fala e que Emmanuel em tantas lições nos traz, a gente é muito vulnerável, muito influenciável pelo ambiente. Então, muitas vezes, a gente pode, a gente está em tratamento, não está curado ainda. A gente pode voltar às situações deploráveis, às situações anteriores. Daí o cuidado, muitas vezes, com o contato. Não é segregação, não é bullying, não é preconceito. É preservação de uma saúde, de um estado de saúde precário. Então, efetivamente, continua André Luiz, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular. Mas, se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis, que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprecidível preparação. À vista disso, aí a gente ficou assim, mas aí eu quero trabalho, mas eu quero trabalho no meu lar. Olha como é que a gente, quando não está equilibrado ainda, a gente é profundamente seletivo. Eu quero trabalho no meu lar, por quê? Porque lá eu vou matar saudade, vou ver minhas pessoas, vou ver se está tudo do meu jeito. Olha só, ainda é isso. Ainda é esse exclusivismo, esse egoísmo que a gente carrega. E aí as autoridades não deixam, por quê? Pedem para aguardar para quê? Para que não nos suceda coisa pior. Para que a gente, que ainda não está equilibrado, não se desequilibre mais ainda. Então, temos que nos preparar para a tarefa. Lembramos lá em André Luiz, o nosso lar, aquela senhora que quer proteger a família? E aí o Clarence pergunta sobre os trabalhos preparatórios e ela não aguentou nenhum. Então, ele fala assim, se você ainda não aguentou essas tarefas preparatórias, como é que você vai se, vamos dizer assim, almejar ou se arvorar aos grandes voos? Se eu ainda não sei me proteger, como é que eu vou poder proteger alguém? São essas questões que a gente tem que parar e meditar. Então, mas ele já começava a ter necessidade de serviço disciplinado e regular. E isso é uma questão da convalescência. Eu não sei se os companheiros, os ouvintes, já experimentaram a doença no próprio corpo físico ou no corpo físico de alguém, que chega uma hora que a pessoa a gente fala assim, não estou querendo aguentar mais ficar na cama, não. Eu quero fazer alguma coisa, nem que seja uma coisa levinha. Essa necessidade de serviço disciplinado e regular é um sinal que a saúde está voltando. A gente fala assim, isso não já está melhorando. Já está querendo ficar sentado, já está querendo se alimentar melhor, já está conseguindo se cobrir sozinho. Então, essa necessidade de trabalho é saúde moral, saúde espiritual, que se reflete na nossa própria condição de encarnados físicos. E ele continua. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimento diversos. Ficurando-se-lhe a vida ali, uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores sonhos naquele ninho de bênçãos. Fantini prometera conduzi-la, com o precioso conhecimento dos benfeitores, a um templo religioso, para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria de uma pregação sob o título, julgamento e amor, previamente anunciada. Ambos ardiam de curiosidade. Porquanto, ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo. À noitinha, puseram-se em marcha. A senhora serva recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé. E guardava no coração as mais doces lembranças. Sensibilizada, monologava intimamente. Como perder o convívio dos entes mais caros? E por que se apoiava ali no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez? Olha, amigos, indagações da vida. Ela tinha uma família, tinha uma condição religiosa, de conforto, de ir ao templo. E para ela, que era uma católica sincera, era um momento de grande alegria, de grande reconforto, de grande esperança. E ela, naquele momento, ela está lembrando aquele movimento que ela fazia. Mas ela pensa assim, meu Deus, como é que eu estou indo com a igreja, justamente com o Ernesto, que vocês lembram, na terra, eles só se encontraram uma vez. Naquele balneário, nesse circuito, São Lourenço, Caxambu, Poço de Caldo, foi numa dessas cidades que eles se encontraram, em que eles estavam em descanso, preparando para uma operação. Conversaram, conversaram, um toco. Quando se falou em dar o endereço do hospital, a Evelina se manteve com cuidado para não entrar numa grande intimidade, já que ela era uma senhora casada, tudo isso. Embora o Ernesto não faltou respeito, mas ela teve a reserva prudência que quase sempre a mulher tem, né? Quando o assunto vai entrando para uma intimidade que a pessoa, às vezes, acha que é excessiva. E até falou, né? Ela colocou, se for do destino, nós nos encontraremos um dia. Se a vida é assim, como o senhor diz, um dia nós nos encontraremos. E eles se encontraram na vida espiritual desencarnado. E agora a conversa continua, porque ela queria se avistar com o sacerdote, lembra? Quando ela foi para o irmão Cláudio, vocês lembram? Que ela falou assim, ah, eu queria, se possível, vir a avistar com o sacerdote da minha religião. E ele falou assim, é, não é? É melhor a senhora ir primeiro no Instituto de Tratamento, de Tratamento Psiquiátrico. E ele até dá uma falinha assim, né? Embora os ofícios religiosos daqui existam, mas não são tal qual ocorra na Terra. E houve até aquele momento em que nós paramos para ver, ué, mas será que no plano espiritual não existe nenhum ofício semelhante ao que é a da Terra? Claro que existe. Mas naquele Instituto de Tratamento em que ela estava, as coisas funcionavam de uma forma diferenciada. E aí continua André Luiz narrando para a gente. Em torno, o vento brando trazia o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se do horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumaram no mundo. De quando em quando, trocava com Fantini uma que outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorridos alguns minutos, de alegre caminhada, eilu diante do templo, que primava pela simplicidade. Figurando-se enorme pombal, edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoreto. Então, a gente tem essa outra observação acerca das construções na vida espiritual. Uma palavra se fala, simplicidade e cuidado. Não precisa ser algo portentoso, mas que seja cuidado e adequado para as finalidades que se destinam. E a gente pode ter esse modelo para a nossa questão na Terra, nossas casas espíritas. Não precisam ser luxuosas, mas que atendam aquilo a que elas se destinam, não é? É essa a proposta da espiritualidade. A gente está vendo aqui a André Luiz. Então, tinha um púlpito, né? Que era como se fosse uma lilás, né? No mármore, bem clarinho ali. Na parede muito branca, diante da assistência, sobre a legenda. Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, estava apenas uma tela recordando o semblante presumível do divino mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e unibresença. Então, naquele momento era um templo, em que teríamos uma palestra sobre julgamento e amor. O templo tem os bancos aliados, temos um púlpito em mármore, esculpido. Temos atrás o título, templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de nosso Senhor Jesus Cristo. E embaixo, ao invés de imagem, alguma coisa desse termo, tinha uma imagem, um retrato presumido de Jesus, né? Presumível de Jesus, que estava lá para lembrar a presença dele, né? Para lembrar, levar as criaturas a uma concentração ou a uma referência sobre as finalidades daquele templo. Sentada, então, com o Fantine, lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos, serenos uns e ansiosos outros, que os cercavam em profundo silêncio e mergulhou o coração em prece muda. Então, a gente já está vendo que o ambiente era um ambiente que convidava o respeito e a oração. Nós nos lembramos que no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que foi aquela casa, esta casa, lá na Capitão Machado, 1531, na Praça Seca, onde tivemos a nossa iniciação espírita, a mocidade, a iniciação mediúnica, tudo isso, havia uma placa junto ao quadro. Lá sempre teve um quadro, muito interessante. Primeiro era um quadro negro, depois foi um quadro verde, em que tinha uma frase escrita assim, o silêncio é uma prece. Essa frase, né, era para lembrar para nós uma posição dentro da casa espírita, não assim, é dogmática, não é isso, mas uma posição de prece, uma posição de respeito, uma posição de carinho, porque ali a gente está em contato com amigos espirituais. A gente está em contato, o objetivo está aqui, ó, é casa consagrada ao culto de Nossa Senhora Jesus Cristo. A gente está interessado em assimilar ideias superiores, o evangelho de Jesus, então a gente deve se permitir esse silêncio. A gente teve muita dúvida até respeitar, e a gente fala muito isso, porque para muitas pessoas o único lugar de silêncio que ela tem, o único espaço de silêncio que ela tem é na casa espírita. Os irmãos, às vezes, não têm noção de quantas criaturas atormentadas que chegam à casa espírita, e que até respiram como assim, agora eu estou alentada, agora eu vou ter um pouco de sossego. Então é a hora em que essas pessoas estão reorganizando os pensamentos para as preces, para muitas vezes os seus pedidos, muitas vezes para tomar resoluções. E é por isso que a casa espírita ou dá uma mensagem do dia, ou muitas vezes uma pequenina, um pequenino papel com uma curta mensagem. Algumas casas até passam através, as que têm a televisão, através da mídia, mensagens. Para quê? Para que a gente aquiete a mente. Para entrar em contato com esses amigos espirituais superiores. Às vezes eu fico esperando um momento que vai haver uma mensagem espiritual. Quando, na verdade, se eu fizer um espaço, naquela hora eu poderei ser inspirada, eu poderei ser abraçada, acolhida, para tomar uma resolução na minha vida. Muitas vezes até para já começar a assimilar os fluidos salutares que me trarão, quem sabe, a saúde física, a melhora, a inspiração para procurar o profissional de saúde adequado, aquele meu caso. Então, muita coisa acontece, companhias espirituais sendo ajudadas, esclarecidas, acolhidas, ficando ali. Então, esse convite à oração, que a nossa entrada na casa espírita, ele é feito, mas nem sempre a gente está atento. Às vezes nós entramos na casa espírita como se entra num shopping, num ponte. É claro que encontramos amigos nas expressões da fraternidade, mas é muito interessante, principalmente o salão de reuniões, que é o local, aquela sala consagrada ao trabalho espiritual, porque a reunião pública, a palestra, é, como diz Emmanuel, a maior espaço de desobsessão que existe no mundo, na Terra, que a gente tenha cuidado em nos respeitarmos, respeitarmos o ambiente, e principalmente aproveitarmos de todos os recursos que poderão ser ministrados para todos nós que ali chegamos. Então, a Evelina mergulha o coração na prece muda. Em cada instante, qual se se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através de porta oculta, a observação do auditório, um homem, envergando túrica, lirial, surgiu, saudou a Assembleia, reverente. Logo após, dirigiu-se para o alto e, em oração comevedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. Em seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livros, e leu os versículos 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou como tirar teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. E aqui, meus amigos, a gente está vendo um trabalho muito interessante, que é a oração. Primeiro momento, ele faz a oração para iniciar o trabalho e pedindo ajuda. Logo após, ele lê o dito bíblico. E com certeza, esse irmão, para ocupar essa tribuna, para ocupar essa posição, ele tem conhecimentos, ele tem sentimento de amor a Jesus, mas ele não vai confiando, assim nas próprias forças, não. Ele se concentra. E é nesse ministro que a gente pode falar que todos nós somos médicos. Porque com certeza, naquele momento que ele está concentrado, ele está pedindo inspiração e está se relacionando com a espiritualidade superior a ele. Com a espiritualidade socorrista. Porque o objetivo desses espíritos nobres, trabalhadores, não é, vamos dizer assim, é evidência pessoal, não. Eles querem ser úteis. E eles sabem que estão tratando com criaturas que estão em recuperação, que cada um traz um conflito, traz uma dor. Então, é a hora de pedir ajuda para o alto. E essa, a gente pensa que deveria ser a postura de todos nós divulgadores da doutrina espírita. E divulgador, numa área maior ou menor. Alguns de nós estamos aqui na rádio, mas outros estão nos seus próprios lares, falando da doutrina para os seus filhos, para os seus netos, para os seus companheiros, às vezes para os vizinhos que vêm procurar um apoio. Que a gente nunca prescinda de pedir o auxílio do alto. Senhor, que não seja aquilo que eu quero falar, mas que seja aquilo que seja útil para o meu irmão. Por favor, Senhor, me ajude, me inspire. E caso eu fale alguma impropriedade que venha afetar a tranquilidade do meu próximo, que eu possa calar. Que a gente possa, então, com esse sentimento, rogar a Jesus muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.